Isso aí, vítima e poesia, beleza? ...do Rio de Janeiro, uma banda nova, efervescente, com vocês aqui, ao vivo, Knockout. Bom, é isso aí, galera. Eu sou rapper, sou Ed MC, eu sou de Belfort Roxo, uma cidade da Baixada Fluminense. Posso dizer que eu comecei a me envolver no circuito musical da Baixada Fluminense, depois que uma banda, a irmã nossa, que é o Cidade Negra, começou a tocar por todo o Brasil. E aí chamou bastante a atenção do cenário musical para a nossa cidade de Belfort Roxo. Existiam ali, foram criadas, já existia uma história anterior, mas a partir dessa aparição do Cidade Negra para o Brasil e para o mundo, chamando a atenção para Belfort Roxo, eu convivi ali diariamente com 30 bandas de reggae, com artistas o tempo todo, que a concentração maior ainda era no Centro Cultural Donana, que é um espaço onde a gente tem ali um acolhimento cultural na nossa cidade, uma cidade de 400 mil habitantes, com pouquíssimos equipamentos culturais. E aí eu fui conhecer os artistas de Belfort Roxo, a música de Belfort Roxo no Centro Cultural Donana. E aí já assisti a rap pelo MTV, fui assistir um show de reggae, na banda de reggae de um amigo, e um outro camarada meu, que é o Nino Rap, gostava também de música, a gente ficou improvisando o tempo todo na viagem, estilo rap mesmo, beatbox, batida e rap improvisado, durante a viagem até chegar ao show, e no dia seguinte a gente decidiu montar a banda Knockout, uma banda de rap, uma das primeiras bandas de rap que eu tenho ideia nacionalmente, com certeza na minha cidade foi a primeira, no Rio de Janeiro também uma das primeiras bandas que usaram rap como instrumentos, com guitarra, com baixo, a gente queria aproveitar toda essa efervescência da Baixada Fluminense. E hoje aí, 2017, eu vim completar 25 anos que essa história começou de rap comigo, da cultura hip-hop, e eu atualmente sou um articulador cultural, faço tudo que for possível para ver a música, ver meus amigos, ver a cultura, ver a nossa música indo para frente, avançando. Estou participando aí do coletivo Baixada Nunca Se Rende, um coletivo de músicos que se juntou para fazer alguma coisa bacana pela Baixada Fluminense por meio da música, e é isso, hoje estou aí mandando um recado especial para o pessoal do Holodum, que está completando 37 anos de correria. O Holodum, pelo que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, eu fui a Bahia algumas vezes, vi o ensaio do Holodum, mas pelo que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, é um grupo com muita importância, que inspirou outros grupos aí também a utilizarem a cultura local, desenvolver a cultura local e falar de direitos humanos também, e desenvolvimento, não só usar arte para falar do desenvolvimento, assim eu vejo o Holodum. E por isso, parabéns, porque um país como o nosso precisa de muita luta, precisa de jogadores, de futebol, todo mundo que tem expoência, que tem um destaque na mídia, que fale das desigualdades brasileiras que ainda são muito grandes e existe uma grande pressão para se dizer que não há essa desigualdade, mas só quem vive nela é que sabe, só quem consegue passar da Baixada Fluminense para a Zona Sul do Rio, para transitar em outros espaços, sabe da desigualdade social no Brasil. E aí, parabéns pelo aniversário desses 37 anos de resistência e falando dos 30 anos também da música Faraó, que na minha lembrança, eu estou com 45, indo para os 45 e 30 anos aí, eu tinha 15, era um adolescente, e a grande lembrança dessa música é a minha mãe, que é uma mulher negra, mulher preta, cantando na Baixada Fluminense, cantando uma música que fala da realidade e acredito que muita gente também que não estava acostumado a ouvir essa temática pelo rádio, se identificou porque a indústria brasileira dá poucas brechas para se falar de realidades. O rap é um desses caminhos, o reggae é outro desses caminhos, às vezes o samba também é um desses caminhos que levam para a realidade por meio da música. E com certeza, há 30 anos, essa música Faraó trouxe essa realidade preta, essa realidade de um outro continente que é muito presente aqui no nosso país por intermédio da música. Então, duplo parabéns para a galera do Lodum.